Em primeiro lugar, agradecer aos organizadores deste evento, não só por ser este evento, mas por ser esta a iniciativa de trazer ao debate público as questões que são candentes no nosso país. Acho que isto era uma plataforma que faltava e esperemos que se alargue cada vez mais e que continue. Em segundo lugar, agradecer à presença de todos que estão aqui e todos que estão a acompanhar este debate por me dar a oportunidade de partilhar com vocês algumas ideias. O meu nome já foi dito, é Paulo Zucula. Sou muito mais amante do turismo do que investidor. Estou a começar a gatinhar. Gosto muito do turismo. E, de fato, a minha apresentação aqui é mais para transmitir essa minha paixão aos que estão a me ouvir e a partir de fazer mais debate. Nada de ensinamentos novos, mas pura e simplesmente mostrar que é um setor que eu estou apaixonado por ele, gosto muito dele, desde sempre gostei. E vou dizer mais ou menos porquê. E vou fazer isso em quatro blocos pequeninos, rapidinhos. Primeiro, vou trazer alguns fatos relevantes, resultantes de buscas, um pouco de Moçambique, que já falamos muito, e alguns desafios que selecionei, não todos, e aquilo que eu considero alguns fatores de sucesso. Primeiro, o que eu acho que é importante do turismo no mundo é que o turismo é um catalisador de economia. Penso que não há dúvida nenhuma sobre isso. Todos sabemos isso. O problema é realizarmos isso. Ele é um setor que motiva muitos outros sectores a montante e ajudante. Ele, por exemplo, mexe com infraestruturas, ou pressiona infraestruturas. Ele mexe com transporte, ele mexe com energia, ele mexe com telecomunicações. Ele mexe muito com a agricultura. Se aumentar muito o turismo em Moçambique, ou em qualquer parte do mundo, ele é como aumentar a procura de alimentos. É aumentar a procura de alimentos e incentiva a agricultura. E aí, em você de exportar, tentar competir com os outros para exportar o teu milho ou teu arroz, traz os consumidores para virem comer aqui. Não precisa passar pela alfândega e ganha muito com isso. Uma coisa que para mim é muito particular no turismo é que ele é, na hora, um motor de equidade. Muitos sectores, para fazer a distribuição da riqueza, é preciso primeiro explorar, investir, explorar, pagar os impostos, e depois chegar as finanças, depois as finanças é que vão redistribuir, se tiverem caminho para distribuir. O turismo, na hora, não digo redistribuir justamente, mas na hora que um turista paga um dólar de qualquer coisa, esse dólar vai passar pelo pescador, vai passar pelaquela pessoa que na praia vende miçangas e corais. Na hora, passa, distribui um pouco dessa riqueza. Segundo, emprega muitas mulheres, com muita facilidade. Não estou a dizer com os outros, mas no turismo é muito mais fácil encontrar mulheres empregadas. Segundo, emprega muita gente que não tem a mão de obra, como diz, qualificada. Currículo, vida, dá-me lá o teu currículo. É verdade que é preciso gente com currículo, mas emprega muita gente que não tem um currículo, que não tem que apresentar um currículo. Cria mercado para o pequeno produtor, e depois é um emprego talvez mais saudável e mais limpo. Não estou a dizer que é limpo, mas que muitos outros que nós apostamos neles. E depois ele inverte as coisas. Quando um hotel tem mulheres que fazem limpeza, que vão lá todos os dias fazendo limpeza, ao fim de algum dia, essas mulheres fazem a limpeza da casa deles, como se estivessem a fazer a limpeza do hotel. Portanto, melhora a própria vida das pessoas. O crescimento do turismo global, tenho aqui um slide que mostra que o turismo é um setor muito, como é que se diz isso, teimoso, apesar dos pesares, tem estado sempre, tem estado a continuar. Entre 2000 e 2010, cresceu cerca de 6,7% no mundo. Em 2008, como vê ali no grafo, lembra que houve uma crise financeira no mundo, a reflexão se sentiu em 2009, mas logo em 2010 voltou a pegar. Apesar de tudo o que nos dizem, que há bombas nos aviões, que há isto, há isto, o turismo é daqueles que mais sobrevivem. No gráfico de baixo, mostra a média de crescimento no mesmo período por regiões do mundo. O Pacífico e o Oriente Médio são os que mais crescem, seguido pelas Américas e pela África. Portanto, além da África, não precisamos estar muito desesperados, precisamos é puxar um pouco mais, mas o turismo africano está a crescer. A Europa, um pouco menos, e a média, nós, em África, estamos mais ou menos perto da média mundial. Como força econômica, isto em 2012, o turismo teve um bilhão de chegadas, medido pelas chegadas, gerou um trilhão de dólares. Eu, quando encontrei esse número, estava a tentar, como existe, porque um bilhão de dólares é abstrato, agora um trilhão, para mim, seria super abstrato, não é? Então, fui tentar entender o que seria um trilhão de dólares, e encontrei coisas curiosas, como se pusessem um trilhão de dólares em pilhas, pesaria 11 mil toneladas. Bom, a tonelada também é um bocadinho abstrata para alguns de nós. continuei a pesquisar e descobri uma coisa curiosa, que se pusessem as notas de um bilhão de dólares lado a lado, como se a faziam um fio, dariam cerca de 4 mil voltas ao mundo. Quantos é que passariam aqui? Nessas 4 mil voltas. E quantos é que ficariam nos bolos? Essa é a questão. Participa com 9% do produto interno bruto global no mundo. 9% é uma grande contribuição. 6% das exportações e cria 8% dos empregos no mundo. Este é um gráfico que mostra alguns exemplos de alguns países, não o nosso, onde o turismo é a economia. Se olharem, não sei se conseguem ver aqui, Portugal, Espanha e Grécia, não é? O papel do PIB, o papel do turismo no público é dois dígitos. 10%, 12%. Portanto, é um fator muito grande. Esta ordem de grandeza, ainda mais que eu quis descobrir, esta ordem de grandeza quer dizer o quê? E descobri que, no mesmo período que o turismo gerou um trilhão de dólares, as 15 maiores empresas do mundo geraram de lucro um ponto de cinco trilhões de dólares. Não, muito longe do turismo. No mesmo ano, os países exportadores, os 12 países organizados exportadores de petróleo, exportaram mais ou menos a mesma grandeza, um trilhão de dólares. Isto só para comparar e dizer que, bom, é mais fácil talvez ir buscar uma pequena parte desses trilhões no turismo do que no petróleo. E, às vezes, pensamos todos a correr para o petróleo. Não vamos entrar todos, não é? Não vamos. Aquilo está um pouco fechado, um bocado complicado. Tem que ter muita coragem. Não estou a dizer que não podemos entrar, podemos. Isto vai dizer que é muito mais fácil ser guia turístico, ter um pequeno loje, ter um pequeno restaurante, se dedicar ao turismo e ter a partilha dessa riqueza global quando os trilhões passarem por aqui naquelas 4 mil voltas, apanhar a nossa parte. E a tendência é de crescer. Eu tirei essa projeção da Organização Mundial do Turismo e vemos que o turismo vai crescer 3,3% até 2030. As chegadas vão aumentar em 800 milhões, quase o dobro, de 1 bilhão para quase 2 bilhões. E o que é mais bonito disso tudo é que os mercados emergentes, os países menos industrializados, vão crescer, vão ter uma partilha de 57%. Há um fenômeno que é, nos países industrializados, há uma pequena saturação do crescimento do turismo. E nos países menos industrializados, há muito espaço para crescimento. O crescimento das economias emergentes vai ser duas vezes mais do que as economias desenvolvidas. Como eu dizia, há uma tendência à saturação, que se vê naquele gráfico, do crescimento nos países desenvolvidos, há uma diminuição do destino turístico, do este a oeste para o norte-sul, e nós estamos bem no sul. E parece que o crescimento primário, apesar de não ser a única coisa que há, é solo e mar, seguido de ecoturismo e de aventura. Isto é a tendência mundial, segundo a Organização Mundial de Meteorologia. Aqui a Mãe África, aquelas cores, as cores mais carregadas mostram os países com maiores destinos turísticos. E vamos ver que ali é a Tanzânia, na nossa zona, a África do Sul e Moçambique, que é Moçambique e acho que a Quênia lá em cima, mais ou menos no mesmo padrão. Este quadro indica mais ou menos o crescimento nos países que apostaram no turismo. O crescimento do turismo. Seychelles é o que mais cresce, Maurícias 13%, dois dígitos, Comoros 9%, Tanzânia 8,5%, Namíbia 6,9%, Gâmbia 5,4% e Quênia 5,1%. Isto é a contribuição no produto interno bruto por regiões e a gente vê ali que a África, ao sul do Sahara, não está muito mal em termos de crescimento da sua contribuição no produto interno bruto. Isto aqui são, é pouco legível, mas são muitos países africanos, só para mostrar, um, dois, três, que Moçambique está mais ou menos em quarto lugar nas chegadas em 2012. Portanto, está a andar para frente. É verdade que muito deste turismo, muitas dessas chegadas, é mais turismo de business do que turismo de, como existe, lazer. Mais uma vez, já estão aqui para business, é só um bocadinho para os levar até a praia, não deve custar muito. Aqui também é uma comparação de Moçambique na contribuição do produto interno bruto, comparado com alguns países tipicamente turísticos, como as Malvinas, o Senegal e o Brasil. Comparado com as Malvinas, é muito pequenino, mas se olhar entre o gráfico, a escala do gráfico não ajuda muito, mas isto é uma comparação entre 1990 e 2010, a gente vê que o vermelho subiu um bocadinho no nosso país. Nós estamos parados, nós estamos a andar para trás, a ideia é que temos que catalisar, temos que acelerar. Não há que desesperar, mas temos que puxar para frente. Esta é uma tabela que tirei do Ministério, tirei de uma apresentação do Ministério do Turismo, que mostra claramente o que o turismo tem se adaptado a fazer entre 2000 e 2008. Não encontrei dados mais recentes, excepto acho que 2010 e 2011, em que o nosso número de chegadas, que começou em 700 e tal mil, em 2004, estamos nos 2 milhões em 2011. Nada mal. E em termos de receitas, passamos de 95 milhões de dólares para 231 milhões de dólares em 2011. Aqui um pouco mais de Moçambique, Moçambique já foi falado, o potencial todo nós já falamos muito deles. Temos a costa, 2.800 quilômetros de costa, poucos países têm isto, muito poucos países no mundo têm isto. Lagos interiores, aqui tem dois exemplos de Caborabassa e de Lago Uniaça, que dão o nosso potencial de praia e sol. Floresta e fauna, muita área, floresta nativa. Muitos de nossos competidores aqui à volta, na África Austral, floresta nativa. Coaba, já se foi. Muito pouco. E isto é uma grande vantagem que nós temos. Parques Nacionais de Reservas é uma dedicação, tem havido uma dedicação constante de todos os governos de 1975 em olhar para esta Carta de Conservação. Pelo menos classificar as áreas, regular, o que falta é a gente dar aquele impulso para cumprir os seus objetivos. Isto dá aso ao ecoturismo. A culinária moçambicana é muito diversa, é bastante diversa. E dá direito ao turismo gastronômico, que muita gente gosta e curte. Patrimônio histórico e cultural, nem falar. O professor, o professor, o magnífico reitor, falou muito sobre isso. Isto é potencial. Agora, o potencial não basta tê-lo para você fazer dinheiro com isso. É preciso, no mundo global, é preciso ir procurar as tuas vantagens comparativas. O que é que tens de melhor que os outros não têm? Ou o que podes transformar em melhor que os outros têm? A costa moçambicana é a única na África austral. Não, não tem jeito, não tem comparação. Mas muitos locais históricos estão na costa e culturais. A nossa história lá desde o passado, do comércio com os árabes, trouxe muito do nosso patrimônio cultural na costa. Depois tivemos um colonizador bonzinho nesse aspecto, que queria ir para a Índia, queria ir para a Índia, queria ir para a Índia. E foi montando umas coisas aí. E nós concentramos muito do nosso patrimônio na costa. Os nossos parques nacionais, temos parques nacionais na costa. Temos portos de águas profundas. Isto não é o vício de ter de trabalhar nos transportes. É que os portos servem muito para o turismo. Os cruzeiros precisam de portos profundos. Bastou dragar o Maputo, não sei há quantos anos, para começarmos a ver cruzeiros, que nós já não víamos há mais de 20 anos. Abundância de floresta nativa e população muito acolhedora. Agora, alguns desafios para transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Primeiro, eu acho que é o mindset. Alguns chamam a vontade política, outros chamam... É aquilo que o professor dizia no princípio. A nossa cabeça está agarrada a certas coisas e já não larga. Não tem jeito de deixar. É preciso abrir as palas e olhar para os lados. E ver o que é que todos vemos juntos. Portanto, há que termos um pensamento global, flexível, de modo a pensarmos e olhar para Moçambique e no mundo. Pensar de forma global para poder agir localmente. Mesmo teológico, tens de pensar o que é que... Não, 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 não podes te isolar deles. Porque senão... Eles vão para o apoio e não vão ter contigo. Portanto, pensa globalmente. Pensar globalmente e agir localmente. Isto significa que temos que analisar o ambiente global a todo momento. Ver quais são as tendências de turismo. Estudar um pouco a situação local. Entender a situação local. Aqui também temos competidores. E depois tentar ter uma visão comum. Identificar o caminho a percorrer. Começar a caminhar. Para nós, finalmente, termos aquilo que se chama planeamento do destino. Que nós, eu acho que... Temos estratégias, senhor. Mas aquele destination planning que se fala muito, nós não temos. Às vezes, o que a gente diz é... Aqui queremos hotel assim. Aqui queremos hotel assim. Por que quero hotel assim? Para fazer o quê? Quer dizer, há uma série de perguntas que a gente tem que fazer. Até dizer que este é o destino turístico. Moçambique é o destino turístico. Eu, às vezes, olho para o CNN e vejo muitos países com um spot de turismo do país. Não é cada loja tentando dizer, vem para Vila Angulis. Onde é essa coisa de Vila Angulis? Depois vão procurar Vila Angulis, where is it? Depois Moçambique. Não, Moçambique é um destino de turismo. Temos que vender essa imagem. E muitas vezes, é um pouco triste que muitas vezes, vendemos a imagem contrária. Dizemos que o meu país não presta. O meu país não é bom. Tem muitas coisas que não presta. Mas não é isso que a gente tem que vender aos turistas. Tem que vender aquilo que presta. Há pouco tempo estive na Europa, a única pergunta que me fazia era, e os raptos, como é que estão? É um bocado dói, não é? E os raptos, como é que estão? Não quer dizer que não há raptos. Tem raptos, temos que resolver os raptos. Mas não é só raptos. Temos coisas boas todos os dias, temos o raptos de vez em quando, que temos que resolver. Portanto, temos que tentar ter uma visão global e fazer um marketing comum de destino com o país, de um país de que nos orgulhamos. O outro desafio é Chava Stadum. O que eu quero dizer é que temos que ser persistentes. E, para mim, os homens do Chava Stadum aqui na cidade são os tipos que eu mais admiro. Começaram com uma coisinha, ela nos anos 76, 77, agora já tem decorados, tem Coca-Cola Market, tem BIM, tem... Já o Chava, por persistência, está a evoluir. Não me admiraria se qualquer dia aquilo viesse a ter um motor. E pegasse mesmo. Nós temos que ser persistentes. Às vezes a gente faz uma estratégia hoje, começa a implementar amanhã, basta haver três ou quatro opiniões contra, a gente desiste. Ou a gente desiste porque mudou alguma coisa. Não há... São raros os momentos em que pegamos uma estratégia de A a Z. É verdade que é preciso adaptar e reagir. Portanto, temos que acreditar na nossa visão, no nosso país, acreditar nos nossos planos todos, procurar sinergias de cooperação e não sinergias de pica-pica. É manter o foco, adaptar e melhorar as nossas estratégias, criar e inovar. E isto é um ato de persistência ativa e a gente vai subir a montanha. E, curiosamente, aqui eu perguntei... Eu conheci um bonito plano do plano diretor do Mitur, que já nem sei onde é que está, nem sei se está a ser implementado. Por isso que pôs um ponto de ligação. O projeto Arco Norte é um projeto tão lindo, tão bonito, tão bem feito. Não sei se está a ser implementado, se calhar sou eu que estou perdido. Mas é um projeto que todos nós temos que conhecer que estamos na área e tentar contribuir para que aquele projeto seja a realidade. Há alguns fatores de sucesso... Há fatores de sucesso ao nível estratégico, que não vou desenvolver muito, mas já temos uma visão comum. E há questões... Duas ou três questões que eu queria facilitar. É a questão do desenvolvimento do turismo doméstico. O turismo doméstico cativa sempre o turismo internacional. Quando a gente não faz turismo doméstico, estamos a dizer aos turistas, não venha ao meu país. Deixa lá que eu vou ao teu. O teu é melhor que o meu. É a mensagem... Mas o turismo doméstico não significa só que sempre ser turistas, porque este país ainda tem gente que não ganha para comer. Portanto, não tem dinheiro para fazer turismo. Se calhar, em algumas línguas nossas, a palavra turismo não existe. Porque, enfim... Não é uma coisa que não tivemos. Mas as pessoas podem participar no turismo de muitas maneiras. Uma vez eu estava em Pemba, assistiram a um festival de pesca de... Marlin, não é? Aqueles pescam. De manhã estavam a chegar todos os pescadores profissionais com aqueles barcos, com motores, com não sei o que é, sentar, tomar um pequeno colher. Ninguém trazia um Marlin. Às tantas, vimos uma canoazinha. O que é que ele tem lá dentro do balco? Um Marlin. Pescou com linha, com o dedo dele. Não é? Os outros tinham aquelas coisas... Nada. Zero. Agora, por que é que essas pessoas não podem participar nessas competições? Não precisam de ter disposable income. Quando foram os Jogos Africanos, vimos... Eu, pelo menos, vi pela primeira vez... O desporto de... Como existe? De... Canoagem. É turismo. Por que é que não podemos fazer disso uma atividade turista com aquelas pessoas que estiveram lá? Ficam do lado de receber dinheiro, não de gastar, porque não têm para gastar. Ficam do lado de serem pagos. Não é? Portanto, é preciso... Temos uma estratégia que leve ao turismo de México. A segunda questão é a questão ambiental. A questão ambiental é pavorosa neste país. Em alguns distinos do país. As dunas a serem destruídas para construir... Acessos a serem bloqueados. Há pessoas, pescadores, que antigamente iam assim para ir buscar o barco e a pesca. Agora tem que ir assim, dar a volta, assim. Esse pescador virou inimigo do lodge. Esse lodge não vai ter muito sucesso, porque ele foi completamente excluído. Só para fazer isso. Isso é mau. E é a treva de nós e o Estado de fiscalizar isso. É verdade que nós não temos muitos fiscais, nem temos dinheiro para pagar fiscais. Mas cada hotel, cada lodge, devia ter lá na licença. Coisas que os turistas deles não podem fazer. O teu turista não pode tirar coragem, o teu turista não pode fazer. Se ele tirar, você também paga. E ele vai vigiar. Fica nosso fiscal. E vai resolver o problema. A questão de saúde é uma questão muito importante. Essas questões de malária, do posto de saúde. É importante nós resolvermos isto. Estou a falar de coisas que não precisam de grandes investimentos. contando com a situação que nós temos hoje. Se nós atacarmos essas coisas, não precisamos de grandes investimentos, nós vamos aumentar o número de turistas. ao nível local, coisas pequenas que os operadores podem fazer. Eu puxo aqui, fica mais uma noite. Não é aquela música. Este fica mais uma noite aqui. Quando a gente segmenta o turismo, o turista fica o mínimo de tempo. Se a gente faz, se ele vai para a praia, a maior parte das vezes, no fim de quatro ou cinco dias, já viu tudo. Ele já fez tudo o que vinha a fazer e vai embora. E a nossa vantagem comparativa é podermos empacotar tudo isto. O professor Noa falava de turismo cultural, com o qual eu estou muito, 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 muito de acordo com ele. E uma forma de o desenvolver é aliá-lo já a outro turismo que nós temos. Portanto, nós podemos empacotar mesmo as lojas que há hoje. Além de dar acomodação e alimentação, que é o que muitos de nós fazemos só, temos desporto aquático, visita a locais históricos. Muitos sítios da costa têm visitas históricas. O próprio Lodge pode ter um pacote para levar os turistas dele a ir fazer uma visita histórica com guia local. E o turista vai ficar mais uma noite, porque quer ver mais uma coisa. E quando fica mais uma noite, bebe mais quatro cervejas, mais um copinho de vinho, mais um whiskyzinho. Gastronomia. pode eleger dias, sei lá, sexta-feira, gastronomia local. Uma vez vi uma experiência muito bonita, e foi em Vila Ancoulos, que era convidar as mulheres locais, as mulheres cozinheiras locais, para irem cozinhar no restaurante, competir, elas lá, não é? E servir aos turistas e eleger o prato principal. E o prato principal era adotado pelo restaurante no menu dela. E aquela senhora passava a receber uma... Não é para se fazer todos os dias, mas pode se fazer, porque você diz a um senhor que nunca viu uma tapa, diz, come lá uma tapa, se calhar vai afugentar turismo. Mas, num ato de organizado, de gastronomia orientado, muito provavelmente ele vai provar uma tapa e tenha certeza absoluta que vai gostar. Ligar-se a grupos culturais locais. Aí está a questão do turismo cultural. Não é preciso... No próprio loja, você pode trazer grupos locais locais para o turismo ou levar os seus turistas lá para a aldeia. Vamos lá assistir Macé-se em Macuaco. Hoje em noite, Macé-se em Macuaco. E juro que vai achar graça e vai ficar mais uma noite. É mais uma cervejinha, é mais... E assim a gente vai expandir no turismo sem grandes medidas de ficar à espera de estratégias muito complicadas. Outra coisa engraçada, que falta muito em Moçambique, é que muitos turistas que têm filhos desistem de vir ao nosso país porque não temos, como se diz, não temos serviços para as crianças. E não custa muito organizar babás, é mais emprego, você vai arranjar, contrata localmente, não tem que vir trabalhar todos os dias, contrata, forma e tem mais um serviço para oferecer aos turistas. e com isto, cliente satisfeito, interação cultural, a interação cultural entre os povos é muito boa, evita guerras, quando a gente se conhece, bem, evita, evita muitas coisas, mais do que aquelas negociações complicadas. A interação cultural evita, evita essas coisas. e a gente faz dinheiro. O nosso país tem uma coisa muito boa aqui, aquela história de que estamos de costas para o mar, de costas para o país, estou completamente de acordo. mas não precisamos estar de costas e excluir a praia, a praia tem que estar lá. Moçambique, as distâncias da costa para o interior são tão pequenas, tão pequenas, que você pode levar um turista a pescar de manhã, dar-lhe almoço, ver elefante à tarde e ir assistir uma festa à noite. Tudo no mesmo dia. E isto é a nossa vantagem comparativa, que poucos aqui têm, e na Europa têm. Diversificar o mercado, integrar e oferecer pacotes integrados. E acabei. Acabei com uma frase, por causa da Cristina, que falou do sonho da Mozef, que ficou realidade, que o sonho que sonhas sozinho é só um sonho, se calhar um pesadelo. O sonho que sonhamos juntos é a realidade. vamos trazer Moçambique para o mundo e levar o mundo para Moçambique. e muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos